O cara vai filmar mais, olha esse cara, ele tem brilho, não tem nada. Aí é onde a pessoa vai passar. É, se liga, tem que ir lá embaixo assim, né? Aí tu vai passar com a charanga dessa parada. Meu Deus, tem misericórdia. Esse cara passa, ele é doido. Ele vai aonde aí? Olha lá o óleo do motor. Luca, vem cá. Vem cá, Luca, corre aqui. Vem cá, corre. Corre, tu vê aqui a morre. Corre. Vem cá, tu vê. Aí você vai descer, Luca. Ele é doido, mano. E a água vai entrar dentro dela. Olha lá, olha lá. Olha lá, Luca, você vai descer aqui, ó. Que louco, hein? Não vai pra cá não, né? É doido, velho. Tu viu aí como é que funciona aí, ó? Ele entra aqui, ó. Vai lá, alabrando o pauzinho. Pensei até lá já. Pensei até a entrada não, lá. É só isso andando, né? É, olha lá, só alabrando o pau. É lindo. O cara é tão louco, ó. Meu Deus do céu! Essa é a minha! Olha o moleque dele que ficou com ela! Quando eu vi, eu percebi que ele faz sem querer! O que é isso? 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 O que é isso?